Meu nome é Gabriel Catana, tenho 22 anos e sou o concorrente do Melda Search. A música na minha vida acabou por surgir de maneira bastante natural. Comecei a tocar guitarra tinha 8 anos e mais tarde comecei a compor os meus primeiros temas originais. Em termos de sonoridade, talvez basei-me mais no nosso hip-hop português do que propriamente no que existe lá fora. A expectativa é ganhar o Melda Search. Acabar por ser reconhecido com isto e mostrar o meu trabalho às pessoas à minha volta e não só no país inteiro.